E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Estamos no canal Assumarinho para falar de um assunto de máxima importância que todos os guardas municipais do Brasil podem se deparar dentro de suas cidades. E pasmem, uma ocorrência dessa magnitude, pouco explorada, a participação da guarda municipal e o risco que os nossos irmãos passaram. Então eu queria cumprimentar a Adriana, o Lobo e o Celso que estão aqui, são de Botucatu, GMs, para falar desse assalto, desse terror, tiros de fuzil e tudo mais que aconteceu nesta semana que passou. Eu agradeço a oportunidade de poder passar para os demais um pouquinho do que a gente passou, porque às vezes a gente sabe que corre o risco, mas não espera, né? As viaturas estavam indo para uma outra ocorrência, que é uma ocorrência que a gente... Ocorrências que a gente sempre atende. E eu decidi pegar a Avenida Dom Lúcio. E a hora que eu entrei na avenida, ali próximo ao cemitério, começou a chover. E como todo mundo deve pensar, qualquer guarda acho que pensa, oh, chuva abençoada, agora não vai ter mais nada, o povo vai ficar tranquilo, é o melhor patrulheiro, é a chuva. E eu falei isso e o meu parceiro falou, será? Será, gente? E o motoqueiro passou por nós e eu avistei um cara saindo de uma das ruas lá, que depois eu fui saber que era Quintino Bocaiu, porque na hora a gente não tem muito noção do espaço e do tempo. E eu avistei ele saindo e o motoqueiro parou e já vi outro cara saindo atrás. E aí eu tive tempo de frear, jogar no canteiro, porque na hora eu pensei que o canteiro podia proteger a gente, como protegeu, jogar no canteiro e, pasmem, a gente não trocou uma palavra. Eu e o meu parceiro não trocamos uma palavra. A minha atitude já gerou a atitude dele, que já abriu a porta e já desembarcou. E eu também, e a gente se abrigou, porque o nosso treinamento é se proteger, desembarcar e se abrigar, viatura é alvo. Foi o tempo de parar, de jogar a viatura no canteiro e desembarcar. Ali, a hora que aconteceu, que eu vi o motoqueiro na contramão e ela brecou, já veio o primeiro disparo. Eu já me abaixei procurando o motor da viatura ali. E aí começou o disparo para cima, para a rua de cima, para a rua de baixo, para a rua do lado. A gente ficou no meio do fogo cruzado ali. O que era o nosso medo? A gente não sabia mais nada, porque foi rápido e não tinha. Não tinha veículo na rua, não tinha nada. Escuro, chovendo, dois caras a pé. Então a gente não sabia se tinha mais gente, se na rua lateral tinha mais caras lá, se eles estavam de carro, que carro era. Não tinha noção de nada. Os moradores ligando, apavorados, informando muito o tiro na região central, falando as ruas. E veículos começou a rondar a nossa base. Parar de frente, parar de ré. Só que eles não viam nada ali, porque a gente estava mais na parte do fundo. Como eles não viram nada, eu creio que se fosse, os marginais realmente acharam que não tinha nada ali. Que aquele local fosse uma base que não funcionasse à noite. O pânico da população era geral e os tiros continuavam. E a preocupação nossa realmente era os guardas, onde o pessoal está. Como nós ouvimos de algumas pessoas assim, ah, mas eles não atiraram para matar. Eles atiram para cima. Atiram, atiram. A pessoa não ouviram que eles atiraram para cima. Viu? Aí você vai lá e analisa. Você pega todas as imagens dos tiros no veículo, na viatura. E pega o vídeo. E aí você vai ver que a hora que o meu parceiro desembarca, tem um tiro na direção dele. Você vai ver que eu estou dentro da viatura e a viatura dá um tranco. É um tiro ali. Você vai ver que eu desembarco, tem outro tiro. Então, assim, eles atiraram sim para matar. Esquece o negócio que bandido, ah, ele não quer matar, não. Ele veio aqui só para roubar. Roubar, não. Ele foi lá para matar a gente. Naquele momento lá, ele acabou para matar a gente. Depois você, com calma, analisando, olhando o vídeo e vendo tudo aquilo, é revoltante. Porque você tem vontade de ir para a guerra e a luta. De estar lá na frente, lá com o pessoal e combatendo isso, combatendo o crime. Então, às vezes, é revoltante. Porque a gente quer fazer um trabalho que se vê impossibilitado, tem horas. Porque o que a gente sentiu lá, não dá para falar para você. A gente sabia que a gente não tinha condições de revidar. Que o armamento deles é incompatível com o nosso. E a quantidade também de vírus envolvidos. Então, a gente sabia que a única chance que a gente tinha ali era se abrigar. Porque, geralmente, eles vêm com fuzil. Tem até fuzil .50, 762. E aí fica difícil para a gente poder combater isso. E outra, eles vêm em grande quantidade. Então, para a gente, o que a gente tem que fazer ali? A única alternativa ali era se abrigar. É normal você sair às duas horas da manhã e ir para um local onde está tendo um confronto com a polícia? É normal para mim. Que sou guarda que estava dentro da viatura e que estava patrulhando, fazendo segurança da cidade? Para mim, é normal. E levei tiro. Olha, eu vou ser bem sincero. A polícia militar é grande companheira dos nossos. São irmãos nossos. A gente não age em conjunto. Mas o que acontece com a guarda é uma defasagem do pensamento do pessoal lá de cima, do nível nacional, o pessoal que legisla, constrói as leis. Eles não estão entendendo que a guarda evoluiu a nível de ser uma polícia. Na realidade, está sendo um atraso. Eles não estão se tocando disso aí. Talvez falte representatividade, falte alguma coisa para chegar até eles. A gente não tem direito à aposentadoria especial. A gente não tem o mesmo poder de polícia. É aquela coisa sempre... E a gente faz exatamente o mesmo trabalho. É um momento, eu acho, que do pessoal estar equiparando isso aí. Porque isso daí já trata de uma defasagem na lei. A lei está ultrapassada para o GCF. Eu acho que falta representatividade. Falta alguém lá. Acho que para a gente conseguir alguma coisa, tem que ter algum representante lá. É isso que falta. Porque parece que tem uma barreira. Não sei o que eles pensam da guarda, se não se atualizaram ainda. Porque a guarda já chegou em um patamar, ou mesmo da polícia, ao meu ver. A população tem que se conscientizar disso. Bandido, não vê. Criminoso, não vê a cor da farda. Não vê. Então, no momento lá... Gente, é por Deus. Porque ele não vê. A gente só conta com a gente mesmo nesse momento. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu falei para ele que a gente ia morrer. E os tiros. E nesse momento, ele falou para mim assim. Nós só vamos morrer se a gente ficar aqui. Se eu e o Lobo estivéssemos com o HT. E nós tivéssemos falado assim, brevidade, na Avenida Dom Lúcio, tiroteio, e eu não faço essa pergunta nem para os nossos irmãos de farda de Botucatu. Não é para eles. É para todo o Brasil. Você faria o quê? Sem armamento? Sem equipamento? O que você faria? O que você faz? E se a gente tivesse gritado brevidade na rede? E se você que está aí? No conforto aí da sua viatura? Se você ouvir na rede rádio lá, brevidade, socorro, socorro, vou morrer, né? Você faz o quê? Sem equipamento, sem armamento, sem poder. Impossibilitado. Qual é o sentimento que fica? Porque hoje eu me pergunto. Hoje eu me pergunto se... Então, o que a Adriana está dizendo é muito profundo, porque se tivesse sido isso na rede, imagina você que é guarda, se alguém gritar brevidade, vocês vão para a morte. Teria morrido mais dois, quatro guardas, seis guardas, oito guardas. E talvez a Adriana agora estivesse dizendo internamente, eu gritei, vou morrer, e quem morreu foi quem chegou. Hoje eu imagino que se eu tivesse gritado brevidade na rede, e um companheiro meu de serviço, que eu tenho certeza que se eu tivesse feito, eles estariam... Nem sei o que dizer, o que eles estariam sentindo, entendeu? Eu vou falar por mim. Se alguém tivesse gritado brevidade na rede, eu não sei o que eu teria feito. Eu só sei que eu não teria ficado em casa, eu não teria ficado parado, eu não teria ficado escondido, entendeu? Eu ia querer ir para lá. E de que jeito? Porque eu falava para o lobo, liga para alguém, porque ele estava com o celular na mão, e eu, liga para alguém, avisa o que está acontecendo, liga para alguém, e ele falava, não dá, não dá, não dá. E então eu fico pensando que talvez eu estaria chamando alguém para a morte. Eu estaria chamando alguém para a morte. Porque se alguém fizer isso, se alguém gritar brevidade na rede rádio, eu vou ir para a morte. Eu vou. Eu, com todas as minhas limitações, digo isso de boca cheia, eu tenho limitações, sim. Eu era ADM. Eu não faço exercício físico. Gente, vai fazer, por favor. Vai treinar. Fica lá o dia inteiro olhando no meu espelho, tirando a arma. Porque, Leal, eu não sei em que momento eu peguei a arma. Eu sou motorista. Minha arma estava no codre. Eu não sei. Eu não consigo. Eu lembro que eu vi os bandidos. Eu lembro do que eu fiz. Mas a minha arma, na mão, eu não lembro em que momento eu peguei. Nenhum. Entendeu? E eu dou graças a Deus que eu não chamei ninguém para a morte. Se a gente tivesse gritado na rede, rádio, os meus companheiros teriam ido para lá. E agora, quem é que estaria sendo enterrado? Quem que garante que não teria acontecido nada com eles? Porque o que aconteceu em Botucatu pode acontecer em qualquer guarda municipal, em qualquer cidade, em qualquer lugar que nós estejamos na rua. E nós temos a covardia de desarmar o guarda, de falar para ele que com o cacetete ele pode fazer frente. Imaginem. Onde que o ladrão vai saber se está armado ou não está? A gente está junto à população ali diariamente, diuturnamente, igual algumas pessoas falam. Nós somos solicitados tanto quanto à polícia militar. O nosso telefone não para. A gente atende tantas ocorrências quanto eles, tá? Aqui as forças de segurança, elas são conjuntas. A gente tem um bom relacionamento, a gente trabalha em conjunto. E eu também não entendi por que não falaram da gente. Eu até agora não entendi. A gente tem um bom relacionamento, 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 a gente tem um relacionamento,